18 de agosto. Bem-vindos ao Raio do Cabo e bem-vindos ao canal mais uma vez, galera. Isso aí. Bom, estamos aqui na Praia Grande, na Raio do Cabo. Hoje é fim de tarde. Hoje o dia a gente foi resolver coisas burocráticas. E a gente, na verdade, o que a gente veio gravar hoje dá pra gravar até em casa. Gente, quero pedir desculpa, Diego. Tentamos fazer a promoção com você. Ele queria participar. Ele tá indo embora. Daqui a pouquinho eu não consegui encontrar. Falou que tá lá arrumando as coisas. Desculpa, a gente não conseguiu encontrar vocês. Eu queria fazer a promoção. E a gente não conseguiu o próximo parceiro pra próxima promoção também. É verdade. Começou a rolar outra promoção. A gente foi conversar com o parceiro nosso ontem lá na Atalaia. Ainda não finalizamos. Não conseguimos conversar. E acabamos fazendo até aquele vídeo de ontem no portal da Atalaia, nas prainhas, que foi um vídeo que a gente fez improvisado. Que a gente foi lá pra resolver outra coisa. Então, desculpa aí, realmente. A próxima promoção tá demorando, mas vai rolar. Fica ligado aí, galera. Se inscreve no canal e acompanha os vídeos pra vocês estarem vendo o que tá acontecendo. Quem vai entrar na promoção. Quais são as dicas que a gente vai dar pra próxima promoção. Vai ter promoção ondas urbanas, tá? Acessórios. É, fica ligado. A gente só não fez ainda porque o Filipão e a Evelyn não tão aqui em Arraial, tão no Rio. Eles têm que estar aqui pra trazer os óculos e participar também. E é o seguinte, galera. O que acontece? A gente veio aqui na Praia Grande, como eu falei, pra gravar esse vídeo. Que dá pra gravar até em casa. Porque a gente queria dar uns recados pra vocês. Mas tem muita gente que quer simplesmente ver como tá a Raio do Cabo, como tá o dia. Então, aproveita aí pra vocês verem que esse céu tá... Olha, gente, que céu azul, que coisa linda. Muita gente na praia curtindo. Temperatura muito boa. Agora é ventinho, né, amor? Não teve... É, hoje teve vento, mas não teve uma nuvem no céu. Agora que eu tô vendo ali, ó. Uma nuvem se aproximando. Horizonte. Provavelmente é chuva para sábado à noite. Tá dizendo, marcando chuva a fim de semana, né? Mas pode ser que não chova. É, vamos ver se fim de semana vai virar o tempo ou não. Bem-vindos a galera aí. Tem bastante gente chegando. Isso é muito legal. Muito bom mesmo. Em agosto. É. Vamos aproveitar que então, ela já falou que tem muita gente chegando e vamos pra primeira novidade. A gente tá com um grupo no WhatsApp pra melhorar a comunicação de quem tá vindo, de quem vem sempre, né? De quem tá com a pretensão de vir. Então, pede nos comentários a gente dá o número pra vocês. Tem um link lá, é só me pedir. Ah, já tem um link? No Instagram. Então, pede, não, pede nos comentários aqui do YouTube que a gente manda o link pra vocês do grupo, vocês entram no grupo. Porque eu achei muito maneiro que a gente mal começou, já tem uma galera e, tipo assim, tem coisas que um pede informação e que, às vezes, nem dá tempo da gente responder, já tem outro respondendo dando a informação. Então, é a interação não só com a gente, mas com a galera que já veio arraiar, o que tá acostumado a estar aqui. Então, tá muito legal esse grupo aí. Pede pra gente. Eu pensei que eu falei no Instagram, mas o WhatsApp é o que eu mais fico ali logada o tempo todo. Então, é muito importante também ter essa interação com vocês. É... Podem falar o que quiserem. Não seja coisa boba, né? Mas o mais importante sobre a Raul do Cabo, sobre o nosso trabalho. E é mais pra gente ter essa interação e ficar sempre próximo ali, pessoas que estão pra vir, que já vieram, entendeu? Hoje a gente teve bastante conversa aí, bastante dicas também. Pode perguntar. Vai ter hora que eu não vou conseguir responder na hora, gente. Mas aí eu vou responder, eu vou visualizar depois. Vou conseguir ler ali todas as mensagens de vocês. E muito obrigado pelo reconhecimento, cara. Muito feliz mesmo com esses comentários que vocês fazem, por gostar do nosso trabalho. Obrigadão mesmo, porque estão sempre dando aquela força pra gente. É, isso aí. Agora é o seguinte, vou deixar bem claro aqui também logo, porque tem muito seguidor que é daqui de Arraial. Esse grupo é pra galera que tá turistando. Isso aí. Não é pra dono de comércio ir lá fazer propaganda. Não é pra isso. É pra galera tirar dúvida com a gente. E caso a gente ainda não tenha respondido e alguém souber qual é essa dúvida, ir lá, tá? E responder. E pra gente colocar as novidades também. E vocês mostrarem a experiência de vocês também, que é muito importante. Quem já veio também. Tem gente que... Eu não tenho parceria com Casa Grega, mas vocês podem ficar à vontade de indicar. Não tem problema. É, também. É, porque a experiência de vocês foi incrível. Eu quero que dos meus clientes próximos também seja incrível. É, quem já teve a experiência Arraial aqui e quiser deixar no grupo lá a sua experiência, a sua dica, é válida. É válida. Agora, vêm vários donos de barco, vários donos de restaurante. Então, se acontecer isso, a gente vai retirar do grupo, que o intuito não é esse, tá bom, gente? E, gente, é muito importante também ter o nome de vocês. Instagram, Instagram não. WhatsApp é pessoal. É, porque tem muita gente que bota só um L, bota não sei o quê, bota uma foto de um cachorro. E a gente vai pedir que se identifiquem quando chegar no grupo, tá, gente? Outra coisa também agora é muito importante falando sobre isso. A gente fez um verificado lá no Instagram. Isso. Aí muita gente vai falar assim, ah, mas o verificado é status. O verificado lá é pra te ter o... Deixa eu mudar aqui que o meu toxicólogo tá brabo. Aí meu braço tá dando pra caramba. Ai! E aí muita gente vai dizer aí, ah, assim, ah, não, mas isso daí é coisa de playboy, é coisa pra ter ali... Gente, olha só. Quando você vai fazer o verificado, agora é pago, né? E assim, é legal. Porque quando você vai fazer o verificado, você tem que mandar seus documentos. Então, por exemplo, não tem como uma conta fake pegar o nosso nome e colocar lá, porque vai ter o nosso nome, arroba casalvique arraial. Esse é o nosso arroba. É o mesmo arroba. Mas tava a Vanessa da Costa como a responsável. Como eu não mexo no Instagram, quem mexe é ela, então ficou com ela pra ela mandar o documento pra poder ganhar esse verificado e vocês terem certeza que estão falando com a gente. Então o Instagram casalvique, ele tem aquele traçinho azul do lado. E aconselho a todos vocês que são empresários, que tem como empresa seu Instagram, tá? Mesmo tendo nome, tem que botar o nome, né, de quem é o administrador do Instagram. Mas eu aconselho a fazer isso, porque a gente não conseguiu resolver aquela conta fake que fizeram do casalvique, que é da underline, casalvique, underline, não sei o quê. Essa conta não é nossa. A outra conta que é verdadeira é da Amanda, que é fã clube oficial casalvique. Essa é legal, da Amanda, essa é verdadeira, essa conta. Tá? Mas a nossa conta é verificada. A gente tem outros logins também, do JetVibe e tal. Mas o que importa é o Instagram do casalvique, aquele verificadinho que tá lá azul agora. Que foi o que fizeram fake pra poder aplicar golpe. E continuam, estão crescendo, porque eu acho que o nome, né, nosso nome tá ali. Então as pessoas procuram. Esses dias uma cliente mesmo, suposta cliente que me abordou na rua e aí pediu pra eu colocar o meu arroba. Aí apareceu logo em seguida. O homem em segundo lugar apareceu e seu underline aí. Forçar mais pra ser o verificado. Porque aí, ali é oficial mesmo, tal, verificado. No YouTube, com 100 mil, ele verifica automaticamente. Aí ninguém pode copiar o seu canal, ter o mesmo nome. O Instagram, exatamente, eles criaram o verificado pago pela quantidade de contas que estavam fazendo fake. Parecido, nome parecido e as pessoas se confundindo. Entendeu? Então, às vezes a correria, você vai estar no Instagram e aparece lá, né, com uma opção ali, o outro casalvique lá, underline, casalvique. Porque aí você, na correria, clica ali sem perceber e acaba falando com a outra conta fake, comprando um serviço que você nunca vai ter ele. Outra coisa. Tá, então... Não faça promoção no Instagram. Não fazemos promoção no Instagram, galera. Se tiver promoção, vai ser no YouTube. No YouTube e no grupo do WhatsApp. É. Promoção vai ser no YouTube e no grupo do WhatsApp. Se tiver promoção... Ah, a Casa Viva é uma promoção de passeio de barco, mergulho de não sei quanto, gente. A gente não faz isso. Esses sorteios que é automático, não faço. Eu faço realmente ali a promoção que tem desconto. O desconto do passeio, dos serviços. Aí sim. Mas a gente gosta de fechar os serviços pelo WhatsApp. Isso. Às vezes até fecha pelo Instagram, mas ela prefere fechar pelo WhatsApp pra você ter certeza de estar falando com a gente, tá, gente? A agenda fica toda linda no WhatsApp. Também no WhatsApp. É possível. Tá? É, deixa eu mudar pra cá de novo, que o meu torcicólogo tá bravo. Mas tá melhorando. A gripe já passou. A gripe já tô 100%. A ver do meu torcidinho, mas tô 100%. Então mudou a nossa proposta aí. O Instagram, na verdade, tá? Com agora a Vanessa da Costa, a Casal Viking. É, eu mudei foto. Tô mudando algumas coisas. Tô colocando os parceiros ali nos destaques também. Pra vocês ficarem mais direcionados. Saber do Frango Dourado. Saber do The Blend. Saber do Garota Tropical. E fora os nossos serviços também que ficam no destaque. E mostrando também o nosso dia a dia aí nos stories, né? E é isso aí. Show de bola. Então agora mais um recado pra vocês aí. Vai ver uma novidade. A gente tá aí separando já um fornecedor pra boneco, a marca Casal Viking. Roupa, camisa UV. Já vamos começar essa época agora, porque a gente sabe que vocês vão usar isso mais no verão. E no verão aumenta muito o preço. E a gente quer um material com qualidade. A gente quer um material que vocês possam usar o ano todo. Um material que não faça cheiro. Um material de qualidade, né? Principalmente de roupa UV e tudo. Então a gente tá estudando alguns fornecedores aí. Hoje já ficou pronta a nossa marca Casal Viking. O logo Casal Viking. É, top. A gente tá registrando o nome também. Tá em processo. Então tá tudo correndo direitinho aí. E já já a gente vai tá lançando essa roupa pra vocês. Camisa de qualidade, camisa UV, boné. Vários materiais pra vocês estarem adquirindo. Podendo pegar tanto com a gente aqui a Raul do Cabo. Ou a gente mandar pra vocês aí pelo correio pra casa de vocês. Tá bom, gente? Isso aí. O material da camisa era praticamente o mesmo da nossa uniforme do Arraial Viking. Só que todo mundo gostava, perguntava se a gente vendia. Mas era uma camisa com telefone e tudo. Então acabava que não tinha necessidade de vender. E a gente até demorou, né? É, vai ser um momento legal pra vocês já estarem comprando esse material de vocês aí de muita qualidade. E lógico, ajudando o canal também. Que vai ajudar muita gente também espalhando a marca Casal Viking pelo Brasil todo, galera. Top, é verdade. Gente, não desiste de vir, tá? Porque, ó, marcando chuva, sábado à tarde, assim, bem pouquinho. Já diminuiu bastante os milímetros de chuva. E eu acredito que não vai chover mais. Vai ter um nubladinho aí. Mas amanhã vai ser um dia lindo. Então não desiste, não. Eu vi ali mensagens de pessoas. É, a previsão é uma coisa aqui muito complicada, gente. Muito complicada. E tá marcando a noite. Aqui chove pouco, é. Tá marcando a noite. Verdade. A gente ontem lançou, antes de ontem lançamos o vídeo de como é setembro também, pra vocês verem como é o mês de setembro, né? Parece que é baleia. É. Ah, deve estar passando baleia ainda aí, sim. Com certeza. Sinal, ontem teve um monte, né? O pessoal falou, teve batido de baleia ontem. Hoje de manhã passou. Hoje de manhã já. Eu vi, não. Eu vi uma postagem. Ah, então, galera. Tá lindo, tá paradinho. Eu acredito que a água tenha gelada, porque não tem quase ninguém na água. E quem tá na água... Na praia tá quentinha. Na praia tá quentinha, a água lá tá quentinha. Eu não entendi o que ele falou. Provenho, provenho. É, tá bom. No entanto, lá tá aquele marau, né? Porque o vento vindo do mar, deixa tudo sacudido. O marauzinho tá quente. É, mas tá boa a água. E aqui tá lindo demais, gente. Tá lindo. Agora é o seguinte, hein? Vou lançar uma promoção já que você nem sabe que deu na cabeça agora. Vou fazer o seguinte pra vocês, hein? Os dez primeiros que comentarem nesse vídeo, eu quero meu desconto. A gente vai dar dez por cento de desconto em qualquer material que a gente tiver começando aí pra vocês. Ah, que legal. De boné ou camisa, o que a gente mandar aí, colocar pra vocês, vão ter dez por cento de desconto. Os dez primeiros e colocar aí nos comentários. Quero meus dez por cento. Show de bola? Show, maneiro. Colocou quero meus dez por cento, os dez primeiros ali em ordem, já vão ganhar esse descontão. Beleza? Beleza. Aí, ó, pra vocês, é um presentão pra vocês aí. Eu acredito que na semana agora a gente já vai tá com a camisa, né? A camisa e semana que vem na outra o boné. Isso aí. Show? Então, vamos lá, galera. Vamos lá, porque tem alô pra novo membro do canal. E, gente, olha só esse fim de tarde aí lindo. Olha isso. Olha isso, gente. Aí, galera, seguidores do canal com a gente, encontrando a gente aqui na Praia Grande. Nome de novo, Curitazinho? É falta de remédio. 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 Valeu, Luiz. Karol, Karol e Helena. E a galera diz quem é? Não tô lembrado, não. Helena, Karol e a Luiz. Aquela é foi disso, pelo amor de Deus, né? Rapaz, eu errei o nome dela uma vez no começo do namoro. Ela quase me matou. Ficou três dias sem falar comigo. Não, no começo do namoro eu dava. É, não, não. Ficou três dias. Você ganhou o namoro? Agora é B, amor. Amor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Faz, faz. Vocês são de onde mesmo? Niterói. Niterói pertinho. Por isso que tava aí semana passada também. Semana passada, né? Tô direto. Tô direto, viciado. Já tão no grupo do WhatsApp também pra participar aí. E como eu acabei de falar, infelizmente, a próxima promoção a gente não fechou. Mas como vocês tão direto aí, tão no grupo, vão participar da próxima aí, com certeza. Semana que vem a gente tá de bola. Show de bola, show de bola. Agora a ideia tá fazendo sempre com algum parceiro nosso aí. Difícil é achar você. Com o grupo agora vai ser mais fácil. Valeu, maneiro, gente. Bem-vindos aí. Mano, eu vou entrar em vocês aí. Valeu, galera. Um abração aí pra André Aberdo, novo membro do canal. Muito obrigado por estar fazendo parte da família Viking. Ajuda muito a gente. E quero mandar um abraço também pra Viviane, Gabriel, Henrique e Arthur. Tá com a galera aí maravilhosa que são fãs do canal. Seguem a gente. Obrigadão, família. Então, pra fechar aqui pra vocês aqui do lado, uma playlist sobre Arraial do Cabo, as praias de Arraial do Cabo, com todas elas, com tudo que tem direito. E se você gosta de aventura, uma playlist de aventuras pra vocês aí curtirem o que a gente faz com as aventuras Casal Viking. Galera, tamo junto. Deixa aquele like, compartilha com seus amigos e até amanhã. Que dia é hoje mesmo? 18. Vai, bate aí. 18 de... De que dia? De agosto? 18 de agosto. Vai. 18 de agosto, galera. Quer falar de agosto? Vou falar. 18 de agosto. 18 de agosto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma